Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Anda meio esquisito, mas é o dia da festa de Santo Reis Eles chegam tocando sanfona e violão Os pandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bodes da gente É os bodes, né? É os bodes da gente É os bodes, né? Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Dia da festa que ele é Hoje é o dia de Santo Reis Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Dia da festa que ele é Hoje é o dia de Santo Reis 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 Hoje é o dia Hoje é o dia de Santo reis Música Música How can I explain to you When somebody has been so very little How can I tell you about my past When all things won't end Mr. Pitypum That's my name They call me Mr. Pitypum That's how I got my fame But nobody seems to understand Oh, what makes a man feel so blue They call me Mr. Pitypum Cause I'm in love with you Can I explain to you? Everything is going wrong And I've lost everything I've had And I have to sing these sad songs To get back to her And I want you And I want you And I want you And I want you And I want to tell you right now Everything is going through my mind And I want to sing this song To you And I'm going to sing this song To everybody Cause I want you to understand What I'm talking about And I want you to understand What I'm saying When I said I'm in love And I want you E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei porque você se foi Quantas saudades Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Se eu gostava Eu gostava De você Eu gostava Eu gostava Tanto de você Eu gostava 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 Com os momentos eu passei Fui feliz ao lado teu Sabe aquela foto que eu te dei Ficou aqui comigo, foi tão bom Você deixar Faz lembrar as nossas juras de amor Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Existe até hoje e é bom Você lembrar Que ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei Deixe tentar novamente Eu só quero teu amor A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Existe até hoje e é bom Você lembrar Que ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei Se eu errei Me deixe tentar novamente Eu só quero teu amor A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Já na cara que você não me esqueceu Já na cara que você não me esqueceu Eu sei que o amor Eu sei que o amor valeu Eu sou mais que você não me esqueceu Eu sei que o amor valeu Eu sei que o amor valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que a pessoa que você quer tanto Esteja lhe traindo De uma maneira tão fria e suja A dor que você sente é tanta Que as vezes você deseja até morrer E desta dor Nasce um ódio Um rancor Uma espécie de vingança Que eu agora vou pra cá Não vou mais chorar Mãe se eu chorar Vai ser baixinho pra ninguém me ver Enquanto eu sofro Pois amei você E vou seguir o meu caminho triste Como antes de te conhecer Porém marcado, brilhado, magoado Pode ver Você foi mulher Se isto é ser mulher Está enganada Pois não é não Isto foi pura podridão Se valeu do sentimento puro E belo que eu tinha por você Para fazer das suas crueldades E maldades sem perdão Agora sofre Agora sofre Sofre Todo mal que cê me fez Você bem cedo irá apagar Disse a todo mundo Eu que era o mal E no entanto foi você que riu Que o igual E no entanto foi eu que eu em O encanto foi você quem viu E quem me fez penar Agora sofre Sofre Todo mal que sempre fez Você vencer me irá apagar Diz-se a todo mundo Meu dia de mar O encanto foi você quem viu E quem me fez penar Agora sofre Sofre Todo mal que sempre fez Você vencer me irá apagar Diz-se a todo mundo Eu que era o mal Foi você quem viu E quem me fez penar Agora sofre Sofre Diz-se a todo mundo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal This is Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oh man E aí O que é o que é o que é? Não pode ser tão sério, não podemos falar isso sobre Living em esta miseria, Darlene, você não pode fazer minha vida todo over Honey, but you don't let there be no problem Just come on home and help me solve Dear, I won't be missing you I won't keep missing you And my love would fail, we'll be all over It got to be all over Party all over Don't keep mad at that One rap So many sins This is my love of care Come on, come on home This is my love of care I'm singing out to you And I hope it'll reach your door This is my love of care I hope you get the message over Honey, boy Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor O meu coração Pensa que não vai ser possível De lhe encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistá-la Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Eu amo você 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 Eu amo eu Eu amo você Eu amo você Eu amo você Que eu amo dizer De repente, me ganha. E onde a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Quer ver? Onde está você agora? Não sou bem, quero ser o seu dono. É que um galho, às vezes, faz bem. Eu tenho meus desejos e planos, secretos. Só abro pra você, mas ninguém. O que você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? Se ela, de repente, me ganha. O que a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. E aí E aí E aí E aí